Olá pessoal tudo bem? Bom eu Márcio aqui falando do blog Construir Negócio Online eu quero parabenizar vocês por estar assistindo mais esse vídeo do canal e bom um tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando para vocês meus resultados sem pretensões né e hoje eu quero eu quero mostrar para vocês como é que agora eu vou sacar esses resultados serão saque em reais e saque em dólar ok já estou aqui com a minha já estou aqui com a minha aba anônima aberta vamos lá vamos ver o que que eu vou precisar aqui agora quais são as telas que eu vou precisar bom primeiro vou precisar abrir aqui a o site da Hotmart onde estão os meus resultados vou abrir também a minha conta bancária internacional ok deixa eu ver vou ter que abrir outra aqui que eu acabei abrindo em cima vamos lá Hotmart aqui beleza vamos agora fazer a conexão ok vamos aqui para o saldo tá aqui ó 859 e 46 em reais e tem 159 dólares 19 centos para sacar com Payoneer vamos fazer logo o login lá na Payoneer não é bom tudo está no nome da minha esposa que fica mais fácil que fica mais fácil assim a gente pode ter outras contas uma no meu nome outro no nome dela e assim a gente vai empreendendo ok vamos lá vamos fazer o primeiro saque agora vamos fazer um saque em reais sacar com Hotpay que é a plataforma de pagamento da Hotmart bom existe um custo nessa transferência de 1,99 e vamos lá esse não é meu primeiro saque entendeu mas eu acho interessante mostrar para vocês como fazer que é Carol tem um saque hoje Carинки não é de 159bert só e é da tarifa de saque então 857 efetuar saque o saque então está aqui ó que dia 21 do 10 eu já tinha feito um saque de 341 E agora Fiz esse de 857 Está pendente Porque não foi ainda validado Mas assim que for validado Vai haver a mudança de status Aqui Dizendo realizado Ok? Então foi bem simples Já estava cadastrado A conta bancária Que está em nome da minha esposa Então vamos lá Agora é a primeira vez Que eu vou fazer um saque em dólar Então pra mim aqui Vai ser surpresa Igual pra quem estiver assistindo Que nunca viu Então vamos ver como é Sacar com Payoneer Então Está aqui O saque mínimo permitido É de 50 dólares Eu não vou efetuar O saque total Porque Se eu vender algum outro produto Que seja Abaixo de 50 dólares Esse valor vai ficar preso E Sabe lá Quando eu vou Promover um produto Que Que tenha Um âmbito internacional Então pode demorar E eu ficar com o valor preso Então eu deixando lá Pelo menos 52 reais 52 dólares Desculpa Se eu achar Que está demorando Para fazer uma Uma venda internacional Em dólar Então Eu vou e faço o saque normalmente Ok Vamos lá então O valor que eu vou sacar Vai ser 102 102 dólares E 20 cents Quase 2 dólares Que fica para Como tarifa de saque Vamos efetuar o saque Ok Saque concluído Agora é só Esperar a transferência Ser realizada Ok Vamos voltar aqui no saldo Então Temos aqui Disponível para saque 55 dólares Então é aquela questão Que eu falei Se Nesse Um determinado Período de tempo Eu não tiver Feito vendas De âmbito internacional E eu achar Que Está demorando muito Eu vou E faço esse saque Porque o mínimo É 50 dólares Bom É isso Que eu queria mostrar Para vocês Como fazer um saque No Hotmart Tanto em reais Quanto Em dólar Ok Eu Márcio Vou ficando por aqui E Peço a vocês Se Gostam Dos vídeos do canal Que façam Sua inscrição Clique em gostei Ok Compartilha Também Vocês vão estar Me ajudando Também Tá Aí eu vou saber Se os vídeos Que eu estou fazendo Tá Tá ajudando Ou não Está ajudando Botei uma Uma métrica Legal Tá Beleza Um abraço A todos Tchau 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 Tchau